E como de prática a gente já começa o Bom Dia Produtor de hoje com os destaques da nossa capital federal direto de Brasília, Catarina Martorelli com as informações. Bom dia Catarina. Olá, bom dia a todos. A gente já havia falado aqui no SBA que muitas empresas estão montando a própria frota de caminhões por conta do tabelamento do frete, né? Mas a novidade é que muitas empresas estão redescobrindo a navegação de cabotagem que acontece entre portos marítimos de um mesmo país. Para essas empresas, essa é uma alternativa mais econômica. O custo do frete de cabotagem hoje é até 20% mais barato do que o rodoviário. No ano passado foram movimentados mais de 1 milhão de containers de 20 pés entre os portos ao longo da costa brasileira, segundo a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. A soja continua um assunto em alta. O ano começou com um número de embarques até bom, né? Mas nem tudo são flores. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o país embarcou pouco mais de 1 milhão de toneladas de soja nos primeiros oito dias úteis deste mês. O governo quer aumentar a participação do Brasil no comércio internacional e para isso foi feita a primeira reunião do Conselho Deliberativo da Apex Brasil. A CNA representou o agro e defendeu a promoção comercial para ampliar as vendas externas do agronegócio e conquistar novos mercados consumidores. São essas as informações desta segunda. Catarina Martorelli de Brasília para o SBA. Produtores rurais de Juara participaram na semana passada de um dia de campo que debateu a reestruturação de pastagens degradadas. Valdir Pacheco acompanhou o evento e traz agora as informações. O município de Juara está localizado no noroeste de Mato Grosso, distante 730 quilômetros da capital Cuiabá, na região Vale do Arenos. Juara, desde a data de sua fundação e emancipação, sempre manteve o posto de maior produtor de gado do estado. Nos últimos seis anos, a agricultura vem avançando nas áreas de pastagens degradadas. Na semana passada, produtores rurais, acadêmicos e técnicos ligados ao agromegócio participaram do dia de campo segundo o agrofoco que aconteceu na fazenda Canton. Neste segundo agrofoco, os participantes estão conhecendo novas cultivares e ferramentas que estão disponíveis no mercado, principalmente nesta região de Arinos, onde a agricultura vem crescendo a cada dia, avançando sobre áreas de pastagens degradadas. Além das estações com demonstrações de tecnologias, o evento contou com duas palestras técnicas, sendo uma com o doutor em agronomia, Elmar Floss, que abordou a fisiologia e nutrição de plantas. Hoje, para ter alto rendimento, nós precisamos de mais de 50 fatores. Fator genético, qualidade da semente, o solo com boa estrutura física, química, biológica, a qualidade da semeadura, o controle rigoroso de pragas, plantas daninhas e doenças. Mas tudo isso é para quê? Para que a planta funcione melhor. E o que é o funcionamento da planta? O funcionamento da planta é sua fisiologia. Essa planta tem maior capacidade de absorção de água e nutrientes, maior capacidade de transporte desses nutrientes, a raiz para a parte aérea, a maior capacidade da folha de produzir, porque ela é a fábrica, e depois aquilo que é produzido pela folha ser transportado até o grão, que é o armazém. E esse é o produto econômico. A segunda palestra, do doutor Telmon Carneiro Amado, falou dos métodos mecânicos, químicos e biológicos do solo. Particularmente, me interessam muito esses métodos biológicos. Aqueles métodos que se baseiam em plantas que têm um sistema radicular muito agressivo, muito profundo, que é o caso da braquiária. Você sabe que nós temos raízes de braquiária que podem chegar a dois metros de profundidade. E essas raízes, elas são fundamentais para estruturar o solo, para criar caminhos pelos quais, por exemplo, a raiz do algodão vai poder se aprofundar, a raiz da soja ou do milho vai buscar a água. Essas raízes são fundamentais para ciclar nutrientes, aqui chove muito, então nós temos o risco de lixiviação de parte dos nutrientes que o agricultor fertiliza o seu solo e eles serão ciclados pelas raízes da braquiária. Para conhecer melhor o perfil do solo, a Foco Acessoria aperfeiçoou um equipamento eficiente para a coleta de amostras de solo. Tinha o equipamento já no mercado, nós melhoramos ele, o sistema de sonda para estar coletando os perfis separadamente e, consequentemente, nós compramos essa patente e hoje é exclusivo da Foco Acessoria. Essa parte mecânica dele de não compactar o solo na hora da coleta ali, facilita bastante na análise? Exatamente. O diferencial desse equipamento é justamente esse. Ele não comprime a amostra. Então, no momento que o equipamento faz a amostragem, ele tira, se você fizer a amostragem de 20 centímetros, ele sai o toletinho de 20 centímetros. E, para nós, é um privilégio estar na região do Vale do Arinos e, com o segundo Agrofoco, trazendo para essa região, que já é uma realidade da soja, mas, sim, em específico, sistemas de manejo da cultura, fazendo trabalhos de solo, manejo de posicionamento de variedades e tratamento de tratos culturais da cultura da soja, que é uma realidade nessa região. Para a anfitriã e produtora rural Cassandra Canton, com a chegada da agricultura, a região está crescendo. É isso aí. A gente entrou mesmo para recuperar solo. E estamos aí. Mas não conseguimos sair mais da agricultura. E vamos seguir em frente. Está melhorando tudo. Está melhorando a cidade. Está trazendo tudo para cá. E acho que daqui a 10 anos vai ser muito melhor. Se Deus quiser. Waldir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Muito bem. A Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo divulgou recentemente o resultado da vacinação contra a febre afetosa referente à segunda etapa da campanha realizada em novembro de 2018. As informações sobre este assunto você confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. São Paulo registrou o índice de 99,51% dos bovídeos vacinados contra a febre afetosa na segunda etapa da campanha de 2018 realizada em novembro, que envolveu a vacinação de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Dados do GEDAV mostram que o total de bovídeos na faixa etária com vacinação obrigatória era de 4.413.263 cabeças. Desse total, 4.391.708 animais foram vacinados e declarados ao sistema dentro do prazo legal. Durante a campanha, os técnicos da defesa agropecuária fiscalizaram e assistiram a vacinação em 847 propriedades, acompanhando a vacinação de 34.474 bovídeos. Os criadores que deixaram de vacinar ou informar foram notificados pelo órgão oficial de defesa agropecuária. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5 UFESPs por cabeça por deixar de vacinar e 3 UFESPs por cabeça por deixar de comunicar a vacinação. O valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo para 2019 é de R$ 26,53. Gustavo D'Ângelo para o SBA. E os prejuízos causados pelo herbicida 2.4D nas culturas de uva, oliveira e maçã ainda geram polêmica. A Farsul conseguiu reunir os produtores de soja e das culturas danificadas para tentar encontrar uma solução. Mas o impasse parece estar longe do fim. Laudos da Secretaria Estadual de Agricultura confirmaram a presença do resíduo do produto usado nas lavouras de soja em vinhedos e pomares do Rio Grande do Sul. A reunião na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul em Porto Alegre durou cerca de 3 horas, mas terminou sem acordo entre os produtores. Os que plantam uvas, oliveiras e maçãs e que foram prejudicados pelo herbicida querem o fim do uso do herbicida como única possibilidade para acabar com o problema. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que mediou esse debate, reconhece os prejuízos causados, mas entende que o produto não é o problema e sim a aplicação. Por isso, defende uma regulamentação dessa aplicação do produto. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, disse que não há um substituto para o 2.4D e que a proibição do herbicida transformaria um problema milionário em outro bilionário. Já o conselheiro do Instituto Brasileiro do Vinho, Hélio Marquioro, defende a suspensão do uso do agrotóxico até que haja um consenso para evitar perdas. Com a falta desse acordo entre os produtores, caberá ao Ministério Público analisar as medidas adotadas em relação a esse caso. Ou seja, essa novela ainda deve ter outros capítulos. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi para o SBA. E a gente, claro, também continua acompanhando com a cobertura completa já nos próximos dias sobre este assunto por aqui. Calcular o custo de produção da pecuária é muito necessário. Um dos componentes que devem ser analisados também são, no caso, as pastagens. As informações você vai acompanhar agora no quadro Tecnologia e Produção com Kayle Rodrigues. A pastagem é base da pecuária de corte brasileira. De acordo com este pesquisador da Embrapa, o produtor precisa entender que pastagem é investimento. Por ser perene, uma vez plantada, permanece produtiva por muitos anos. Claro, se bem manejada. Então a gente precisa calcular a depreciação dessa pastagem, que é um custo relativo a um ano determinado. E também a gente deve levar em conta também que esse capital imobilizado na pastagem tem um chamado custo de oportunidade, que seria um juro sobre esse capital e que corresponde àquilo que o produtor está deixando de receber por usar esse dinheiro na formação ou na reforma da pastagem e não numa aplicação financeira, por exemplo, num banco. Além da parte do investimento na pastagem, é necessário analisar os custos de manutenção do pasto. Calcular as despesas devem ser parte do processo. Essas despesas são muito variáveis, né? Existem desde aqueles que pouco gastam com a conservação da pastagem, talvez fazendo só roçadas, outros que já estão fazendo adubação também. Então o grande desafio é conseguir calibrar essa estratégia que envolve a recuperação ou a formação do pasto e a manutenção periódica. E tudo isso é muito complexo porque a pastagem tem uma vida muito longa, né? Então é um processo dinâmico. O manejo incorreto das pastagens é o principal responsável por várias áreas degradadas observadas em várias regiões do país. Quando o produtor sabe se ele tem que manter ou se ele tem que recuperar a pastagem, qual seria a dica? Bom, se existe uma pastagem que está degradada, num ponto tal que já não tem nenhuma capacidade de produção, a recuperação certamente se torna necessária. Agora, quando você vai fazer um planejamento de longo prazo, é que, em princípio, ele não conhece exatamente qual é a melhor política em termos de recuperação e de manutenção. Então o ideal era que realmente a gente tivesse algum tipo de ferramenta que possibilitasse dar uma resposta mais objetiva. Mas em não tendo, a estratégia hoje que os nossos colegas, inclusive da área de pastagem, preconizam é que um pasto deve ser recuperado a partir do momento que ele realmente se encontra degradado e que se faça uma manutenção mínima capaz de manter níveis de produtividade, né? De produção de forragem que possa sustentar esse sistema de produção num prazo mais longo. Então, práticas como adubação, que hoje já são até bem mais empregadas, são adubações periódicas, né? Não necessariamente todo ano, são algumas coisas que são preconizadas. Caile Rodrigues para o SBA.